Olá! Será que o açúcar do seu sangue está bom ou ele está mais alto que o normal? Hoje eu vou falar de 7 sinais de alerta que você pode estar com diabetes e por que é importante você entender mais sobre esse tipo de doença. Simplesmente porque a cada 10 segundos alguém morre no mundo por complicações relacionadas ao diabetes. Diabetes mata 3,5 milhões de pessoas no planeta por ano, por isso fique atento. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, a primeira parte é sobre os 7 sinais e sintomas iniciais do diabetes, aqueles que você pode enxergar ou sentir que tem algo de errado, sinais de alerta. E a segunda parte, que eu acho mais importante, eu vou falar sobre a prevenção, algumas medidas que podem fazer com que seu risco de se tornar diabético caia, quais são os hábitos que você deve fazer, as comidas que você deve consumir para evitar essa doença. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para as pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais e precisam ter essas informações. E também compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda, então não tenha dó, compartilhe aí. E me conta, você tem pré-diabetes ou diabetes? Ou conhece alguém que tenha? Do que parte do Brasil ou do mundo você é? Inscreva-me e marca! Vamos lá! Quais são os 7 sinais de alerta que você deve ficar atento que sua glicose ou seu sangue pode ser mais alta que o normal? Sétimo sintoma, urinar demais. Você está fazendo xixi demais? Saber que a palavra diabetes é do grego. Sifão, urina demais, descontrolado, méritos vem do latim mel, já que antes os médicos provavam xixi e viam que tinha um gosto doce. Tanto que quando as pessoas com diabetes descompensada fazem xixi, podem encher de formigas no vaso. Isso porque o doce da urina é o açúcar que seu rim está liberando, seu corpo simplesmente não consegue processar o açúcar adequadamente e o libera com a urina. E sair do xixi com açúcar vai desidratar a pessoa, porque a glicose puxa com ela a água causando diurese osmótica. Por isso que o diabético também sente sede exagerada. A boca fica seca, a garganta seca, porque ele está fazendo xixi com açúcar e está desidratando. Urinar demais, beber muita água são sintomas clássicos de diabetes que você deve ficar atento. Seu sintoma, fadiga e cansaço. Não é aquela fadiga e cansaço quando você dorme mal. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa está dormindo até bem e sente aquele cansaço excessivo o tempo todo. Pode ser sintoma de diabetes. De acordo com a Sociedade Americana de Diabetes, mais de 60% das pessoas que acabaram de ter o diagnóstico de diabetes tipo 2 sentem cansaço exagerado. É simplesmente o segundo sintoma mais comum de diabetes. Isso tem a ver com a falta relativa de açúcar dentro das células e excesso de açúcar no sangue. Ou seja, o açúcar não entra dentro da célula de uma forma correta e a célula começa a ficar sem energia, causando cansaço e fadiga. 15. Alterações na pele. Preste atenção na sua pele. Tem duas alterações principais que você deve procurar. A primeira se chama acantose nígritas. São manchas escuras na pele que se formam especialmente nas dobras do pescoço, axilas ou virilhas que podem ser macias e aveludadas. Dê uma olhada no seu pescoço ou debaixo do sovaco, a pele é mais escura que o normal, você passa esponja, bucha, pomada, não clarenha, não é sujeira, é sinal de resistência à insulina. A acantose nígritas me diz que você tem grande chance de estar com diabetes ou ter diabetes no futuro. Por que isso acontece? No pré-diabetes, diabetes tipo 2, o corpo pode produzir excesso de insulina. E esse excesso de insulina faz com que as células normais da pele se dividam mais rapidamente. Para quem tem pele mais escura, essas novas células tem mais melanina, e é essa melanina que produz as manchas escuras na pele. E a segunda alteração que você deve prestar atenção são as lesões parecidas com uma verruga, os acrocórdons. Onde que eles aparecem? No pescoço, embaixo do braço, na virilha, nos lugares que aparecem aquelas manchas escuras na pele. Também tem a ver com resistência à insulina. Se você tem diabetes ou pré-diabetes controlando bem a glicose, faz com que esses acrocórdons parem de surgir. Muita gente acha que eles feiem. 4. Formigamento e queimações. Você sente queimações ou dor nos pés e mãos? Sabem que o diabetes e pré-diabetes são a causa número 1 de queimação nos pés? Sim, a glicose alta, ataca os nervos, causa neuropatia diabética e quase metade do diabético sofre com neuropatia diabética. As dormências começam nos pés e normalmente mostram um padrão de bota, onde a dormência vai subindo dos dedos aos pés, e uma coisa interessante é que a dormência, quando atinge metade da panturrilha, começa a envolver os dedos nas mãos. Se você tem esses formigamentos, calor do pé, é diabético, eu fiz um vídeo sobre vitaminas para diabéticos, vou deixar o link lá no final do vídeo. E presta atenção, se a glicose está alta, lesando o nervo, está comprometendo também sua visão e seus rins. E se for homem, pode estar causando impotência. Sei que calor nos pés e dormência incomoda, pode ser dolorosa, mas pode ser um sinal que seu corpo está sofrendo. Terceiro sintoma, infecções e inflamações frequentes. Quando a glicose do sangue não está bem controlada, pode afetar o sistema imunológico, a defesa do seu organismo, aumentando o risco de infecções e inflamações. Aquela pessoa que nunca teve nada, mas começa a ficar doente, ter pneumonia, infecção urinária, doenças de pele como furunculos, furiculite, candidíase, sapinha na boca, nos genitais, ter alguma coisa errada e pode ser diabetes. Os fungos gostam de açúcar e vão dar nas áreas quentes e úmidas como boca, genitais, axilas, virilhas. Normalmente coçam, mas podem ter dor e queimação local. Outro tipo de infecção comum em diabéticos é a gengivite, porque alto nível de glicose no sangue pode fazer com que a glicose da saliva também fique alta, crescendo bactérias. E essas bactérias podem causar não só gengivite, como também periodontite, que é uma inflamação de angivas e ossos que seguram seus dentes, sendo um tratado faz com que seus dentes fiquem moles e até caiam. O diabetes é um fator de risco importante para a periodontite, é cerca de três vezes mais frequente em pessoas com diabetes. Então, se você está tendo muitas infecções, principalmente na sua boca, pode ser diabetes. Segundo sintoma, visão turva, se você não está enxergando bem, está vendo tudo borrado, embaçado, pode ser diabetes. De novo, se você está com níveis altos de açúcar no sangue, também aumenta o açúcar dentro dos seus olhos. E como falei antes, quando tem açúcar, faz com que a água seja puxada para lá, então além do olho, incha e muda de forma. Quando isso acontece, a imagem fica desfocada, distorcida, e por isso que às vezes os diabéticos têm aquela visão turva. Manter o açúcar do sangue sob controle ajuda a manter seus olhos saudáveis. Abrindo parênteses aqui, diabetes é uma das principais causas de cegueira em adultos no mundo, aumentando o risco de retinopatia diabética, cataratas e glaucoma. Primeiro sintoma, fome exagerada. E mesmo assim, você está perdendo peso? O diabetes pode deixá-lo ainda mais faminto que o normal, especificamente para alimentos doces, açucarados, chamados de hiperfagia diabética. A pessoa sente fome o tempo inteiro. Isso porque o corpo sente que está ficando sem energia e aumenta a fome na tentativa de repor. Também existem alterações hormonais na regulação do apetite, especialmente porque a insulina alta interfere no hormônio chamado leptina, que ajuda a regular a sensação de saciedade. Com baixa leptina, a pessoa continua sentindo fome mesmo depois de comer. E mesmo comendo, a pessoa pode perder peso. Isso porque a glicose não está sendo usada e pode ser excretada pela urina. E como o corpo não está conseguindo utilizar a glicose direito, ele tenta encontrar outras fontes de energia, destruindo músculos. A pessoa perde músculos e massa muscular junto. Você respira aliviado. Ufa! Nenhum sintoma. Não sou diabético. Calma. Você pode ser diabético ou pré-diabético. Porque a diabetes é uma doença silenciosa, muitas vezes não tem sintomas. Uma em cada três pessoas com diabetes no mundo não sabem que tem a doença. Mais 16 milhões de brasileiros têm diabetes e 40 milhões têm pré-diabetes. Se não se cuidarem, podem se tornar diabéticos. Cerca de 10% da população adulta no mundo tem diabetes. É muito! E esses números não param de subir. Em 1980, tinha 108 milhões de diabetes no mundo. Hoje são 537 milhões. E por que a população diabética está aumentando tanto? Tem um fator principal, a obesidade. A população engordou muito nesses anos. Principalmente pela nossa mudança de dieta. Comemos muito mais do que antes e a comida está cada vez mais ultraprocessada. Pobres em fibras e ricas em calorias, corantes, aromatizantes. A dieta é obesogênica, causa obesidade e a obesidade causa diabetes. A obesidade, especialmente a obesidade central, acúmulo de gordura na barriga, aumenta muito o risco de desenvolver diabetes. Como descobrir se você está ou não diabético? Através de exames de sangue. Primeiro e o mais comum é testar a glicemia de jejum. O normal é abaixo de 100mg de pdL, entre 100 e 125 pré-diabetes e diabetes a partir de 126. O segundo exame é a HB glicato, que é a média das últimas 10 semanas. O normal é abaixo de 5,7. Entre 5,7 até 6,4 é pré-diabetes. A partir de 6,5 é diabetes. E o terceiro é o teste de tolerância à glicose oral. O normal, após 2 horas de você tomar aquele líquido doce, é menor que 140mg por decilitro. Entre 140 e 199 é pré-diabetes. O maior ou igual a 200 é diabetes. Claro que o exame só não diz que você é um não diabético. Você precisa confirmar com os novos exames e também com os outros exames que eu acabei de falar. E agora eu vou dar as 10 dicas para evitar que você vire diabético e se for controlar bem a glicemia e quem sabe até reverter essa diabetes. Décima dica. Durma bem. Para o diabético dormir bem é tão importante quanto o que você come. Durma entre 7 e 9 horas todos os dias. Dormir mal aumenta cortisol, que piora a glicose, dá mais fome, especialmente para besteira, para doces, aumenta a resistência insulínica, piora a HB glicado, tudo que você não quer que aconteça. Nona dica. Beba bastante líquido, especialmente a água e chá sem açúcar. Além de prevenir a desidratação, ajuda os seus fins a eliminar o excesso de açúcar pela urina. Oitava dica. Coma mais fibras. As fibras retardam a absorção de carboidratos, evitando os picos de açúcar no sangue. Sétima dica. Melhore sua flora intestinal. Especialmente comendo comidas fermentadas de probiótico, como iogurte, kefir, chucruti, kimchi, já ajudam a melhorar os níveis de glicose e reduzem a inflamação e a resistência insulínica. Sexta dica. Fique de olho nos seus níveis de açúcar no sangue. É muito importante você monitorar os níveis de glicose para ajudá-lo a gerenciar melhor e conhecer como seu corpo reage com certos alimentos. Quinta dica. Coma mais alimentos que contêm magnésio e cromo. A deficiência de magnésio tem sido associada à resistência insulínica. Quais alimentos são ricos em magnésio? Folhas verdes escuras, como espinafre, couve, sementes de abóbora, sementes de girassol, batata doce, amêndoas, castanha de caju, grãos integrais, lentilhas, feijões, abacate, banana, principalmente a banana ouro. E o cromo? O cromo está envolvido no metabolismo de carboidratos e gorduras. Ele pode potencializar a ação de insulina, ajudando a regulação do açúcar no sangue. Quais alimentos são ricos em cromo? Grãos integrais, frutas como maçã, banana, brócolis, alface, batatas, feijões, nozes, peito peru e carnes. Quarta dica. Reduz o estresse da sua vida. O estresse piora a sua glicemia, porque aumenta cortisol e adrenalina, reduzindo a quantidade de insulina que seu pâncreas produz, além de piorar a resistência à insulina. E agora vamos aos TOP 3. Quais as 3 principais dicas para melhorar a glicose? Terceira dica. Exercite-se. Os nossos músculos são responsáveis pela maior parte da captação da glicose após uma refeição. E sabemos que se exercitar, diminui o açúcar no sangue e torna o corpo mais sensível à insulina. O aumento da sensibilidade à insulina significa que suas células podem utilizar com mais eficiência o açúcar do seu sangue. Fazer tanto exercício aeróbico, bicicleta, caminhada, natação, corrida, mas também pegar peso para fortalecer seus músculos e também seus ossos. Segunda dica. Reduz os carboidratos refinados da sua dieta. Então, farinha branca, macarrão, pãozinho, arroz branco, bolachas, tem que reduzir muito e o açúcar tem que cortar. Serve demerara? Não. Serve orgânico? Não. Serve mascavo? Não. Se você é diabético, nenhum açúcar presta. Evite também mel, evite chocolate ao leite, bolachas. Tente reduzir tudo que não seja integral. Mas não corte os carboidratos que fazem bem para a sua saúde, como verduras e frutas. Pode reduzir um pouco, mas não corte esse tipo de comida, que tem bastante nutrição e a longo prazo vai te proteger. E qual a dica mais importante para o diabético? 1. Perca peso. Essa é a dica mais importante. A obesidade é o principal fator de risco no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Pessoas que são muito obesas têm 10 vezes mais risco de desenvolver a doença. E por outro lado, perder peso pode até mesmo reverter diabetes. A grande parte dos diabéticos obesos que fazem cirurgia bariátrica se vêem livres de remédios para diabetes. Depois de dois anos, cerca de 85% ficam sem medicação. E hoje temos remédios eficazes para a perda de peso, principalmente para quem é diabético, como o Zenpik. Tem um paciente que perdeu mais de 40kg, mudando a dieta, consertando a cabeça, hoje tem cabeça de magro, fazendo exercícios e usando o Zenpik. Ele saiu do diabetes e hoje está saudável. Comerei mesmo disso foi um passo de cada vez. E a mesma coisa eu falo para você, um passo de cada vez. Colocando uma meta, medindo seu progresso e ajustando o objetivo com o passar do tempo, você também pode prevenir um diabetes se você tiver tendência ou for pré diabético. E mesmo se for diabético, tentar controlar bem a glicemia, evitando suas complicações e, quem sabe, até revertê-la. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre os 10 problemas de pele mais frequentes em diabéticos e pré diabéticos. E meu vídeo, a doença que mais mata de todas. Mata mais que todos os tipos de câncer. Meu nome é André Wambir, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!